Marceiros do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo em paz? Viemos para mais um Colapso do Universo. Esta que é a primeira aula do dia, que nós começamos a meia-noite. Nós que estamos intercalando um dia o colapso, outro dia o Matimaza. Pois bem, gente, nós estávamos falando de um livro pousado sobre uma mesa. Um livro em repouso. E nós vimos que apesar da força peso ser enorme, já que é o planeta que está atraindo o livro para o seu centro, nós sabemos também que os elétrons da parte externa do livro se repulsam em relação aos elétrons da parte externa da mesa. De tal maneira que as tuas forças entram em equilíbrio. Por isso, o livro permanece em repouso. Mas você já deve ter percebido que uma mesa tem limite. Exatamente. Se eu for acumulando livros sobre uma mesa, chegará um ponto em que a força peso superará a eletromagnética. E o que vai acontecer? A mesa vai quebrar. Vai quebrar na parte mais frágil, onde os átomos estão ligados de forma um pouco mais fracas do que na média. E isso é perfeitamente possível. Há áreas mais fortes, há áreas mais fracas em qualquer estrutura. E isso depende muito da concentração, por exemplo, da madeira, da densidade, do entrelaçamento das fibras da madeira. Mas certamente você encontrará um ponto de ruptura, um ponto mais frágil. Por isso, se você acumular muitos livros sobre uma determinada mesa, em certo ponto, o peso será tão grande que acabará por ultrapassar a repulsão eletromagnética e a mesa, então, vai se romper. Mas estes não são casos muito comuns. Normalmente, as mesas, evidentemente, têm um limite, mas suportam uma boa quantidade de material, uma boa quantidade de livros, que é o nosso caso. Bem, lembrando que nós estamos estudando passo a passo a passo a situação de corpos, primeiro em situações cotidianas, até atingirmos as situações mais extremas no interior dos planetas, no interior das estrelas, para sabermos até quando a matéria resiste a certas pressões, certas temperaturas e o que acontece depois que a matéria supere esses limites. Mas antes da gente prosseguir, você já sabe o objetivo, onde queremos chegar, eu preciso deixar para vocês um texto base, o texto base da aula de hoje, daquilo que eu expliquei hoje, para que vocês tenham aí reservado, guardado, anotado, já que este é um curso, um curso que já está com 60 aulas, mas é um curso que está todo ele escrito, todo ele explicado, de tal forma que, quando terminar, você terá um excelente curso de introdução à astronomia. Em outras palavras, a força gravitacional é neutralizada pela força eletromagnética, alcançando-se um equilíbrio em que o livro repousa tranquilamente sobre a mesa, nem a atravessando em resposta à atração gravitacional, nem serguendo sobre ela em resposta à repulsão eletromagnética. Contudo, se o peso dos objetos sobre a mesa se tornar suficientemente grande, se um número suficiente de livros de grande massa for empilhado sobre ela, a mesa se quebrará em algum ponto débil, débil quer dizer fraco, em algum ponto fraco. Os átomos que a compõem se soltarão uns dos outros, já que a força peso vai ultrapassar a força eletromagnética, então os átomos que a compõem, que compõem a mesa se soltarão uns dos outros, num ponto em que o cimento eletromagnético for mais fraco, e a mesa, portanto, se romperá e os livros irão para o chão. Ficamos por aqui, tudo de bom, fiquem bem, até a próxima!